Meus caros amigos e amigas, retomando agora o nosso Facebook, na conversa que nós queremos ter hoje sobre o Divino Espírito Santo. Como eu dizia, nós estamos aí começando, chegando aí perto do dia de Pentecostes, começa hoje a novena de Pentecostes, que nós vamos celebrar no domingo que vem, sem ser agora no outro, a grande solenidade de Pentecostes. E eu quero, então, nesses dias, fazer vários programas sobre o Divino Espírito Santo. Já conversamos, no programa passado, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a sua obra maravilhosa na Igreja, na vida de cada um de nós, na nossa santificação. E eu quero colocar hoje uma reflexão sobre o que é ser batizado no Espírito Santo, que é a renovação carismática católica, tanto fala, tanto prega. Depois quero conversar também um pouco sobre os efeitos e os frutos do Espírito Santo na vida de uma pessoa que é renovada, batizada no Espírito Santo. Quero conversar também num outro programa sobre os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos e os dons infusos. E queremos conversar também sobre a vida no Espírito Santo, que é a pessoa viver no Espírito Santo. Então, sejam bem-vindos. Estou vendo aí a Cristina Marques entrando aí na nossa conversa, a Leidiana, a Heloísa, sejam bem-vindos. Teresinha, Sheila Diógenes, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos dar início rezando, pedindo ao próprio Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, nos guie e nos assista com a sua luz, com a sua sabedoria, com os seus dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a esposa divina do Espírito Santo, a esposa mística do Espírito Santo, que esteja intercedendo por nós também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós nesta noite. Que nós possamos realizar realmente um bom programa sobre o que a renovação carismática católica nos fala a respeito do ser batizado no Espírito Santo. A primeira coisa que é preciso dizer é que não se trata de um sacramento, de um novo batismo. Não. Isso nós já sabemos muito bem. É apenas uma expressão, e essa expressão é bíblica. Não há como a gente negar essa expressão. Sereis batizados no Espírito Santo. Jesus mesmo disse para os apóstolos. São João Batista também disse. Bem, eu caminho na renovação carismática católica desde 1974. Muitos de vocês que estão me ouvindo não tinham nem nascido ainda. E com o Padre Jonas a Bíblia, Mons. Jonas a Bíblia, aqui na cidade de Lorena, eu participei da primeira experiência de oração que houve por aqui, com o Padre Jonas. E a partir daí caminhei sempre com ele em muitas e muitas experiências de oração no Espírito Santo. Muitos e muitos seminários de vida no Espírito Santo, tanto aqui na nossa região, quanto no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. E eu posso dizer que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Realmente, desde que eu experimentei essa renovação no Espírito Santo, essa efusão no Espírito Santo, que a renovação chama de batismo no Espírito Santo, realmente eu experimentei uma vida nova, uma perseverança muito maior nas coisas de Deus, muito mais vontade de trabalhar na igreja, muito mais vontade de rezar, muito mais vontade de ler a Palavra de Deus, muito mais vontade também de buscar, assim, uma purificação interior, seja pelo sacramento da confissão, seja também pelas penitências, enfim, tudo aquilo que é importante na nossa vida espiritual. Bem, então vamos conversar um pouco sobre isso, essa questão dos ser batizados no Espírito Santo. Eu quero começar mostrando, inclusive, um livro que eu escrevi, fruto desses 40 anos, 43 anos da renovação carismática católica, eu chamei de Descerá sobre Vós o Espírito Santo. Inclusive, o meu amigo Padre Marcelo Rossi fez a apresentação desse livro, porque o Padre Marcelo Rossi é também uma das pessoas que é fruto da renovação carismática católica, não tem dúvida. Eu o conheci ainda como seminarista, ele cursou filosofia aqui no Seminário de Filosofia dos Padres Salesianos, aqui na cidade de Lorena, e conheci há muito tempo atrás. E essa maravilha que é o seu apostolado, o seu serviço, realmente tem raízes na renovação carismática católica. Muito bem, a gente encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, no versículo 16, a partir do versículo 15, as pessoas perguntando para São João Batista quem ele era. Então, aqui está escrito assim, ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações, se talvez João fosse o Cristo, eu estou lendo Lucas 3, 15, Ele tomou a palavra dizendo a todos, Eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, João Batista diz, claro, eu não vim para trazer o batismo, não, eu vim para trazer um batismo de penitência, não um batismo de sacramento. Mas ele que vier, aquele que virá depois de mim, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Bem, nós sabemos que nós estamos batizados quando criança e recebemos o Espírito Santo, recebemos toda a Santíssima Trindade em nós, porque a Santíssima Trindade é indivisível. A teologia explica, você não consegue separar o Pai do Filho do Espírito Santo, por quê? Porque Deus é um só, embora três pessoas, mas Deus é um só. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma propriedade, uma atividade própria, vamos dizer assim, o Pai é Pai, não é Filho, e o Espírito Santo não é Filho nem Pai. Mas Deus é indivisível. Então, São Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo. Então, nós somos templo da Santíssima Trindade, não há dúvida sobre isso. Mas, Jesus deixou claro para os discípulos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. na Santa Ceia, Jesus fez aquelas promessas maravilhosas, que eu já coloquei aqui, por exemplo, lá em João 14, 16, ou João 14, 15, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro paráplito, paráplito que quer dizer consolador, advogado, defensor, ele vos enviará um outro paráplito, que fique eternamente convosco, eternamente convosco. E Jesus diz, é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e ele estará em vós. É o Espírito Santo que nos guia, que guia a igreja. Então, Jesus na Santa Ceia já tinha prometido. Os discípulos não entendiam direito que Jesus estava falando, porque eles já estavam ali muito tristes, Jesus estava falando, estava se despedindo, dizendo que ele ia embora. E Jesus ainda repete lá em João 16, 12, 13, Jesus diz para eles, eu tenho ainda muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o paráclito, o Espírito da Verdade, eu gosto muito dessa expressão que Jesus usa, o Espírito da Verdade, porque no mundo existe o Espírito da Mentira. Satanás. Ele é o Espírito da Verdade. Ensinar-vos-á toda a verdade. Que coisa maravilhosa essa promessa, meus irmãos. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Faz dois mil anos que Jesus disse isso para a igreja e a igreja vive essa verdade até hoje. Bem, mas o que é este, então, ser batizado no Espírito Santo? Não é um novo batismo. O ser batizado no Espírito Santo, evidentemente, é uma experiência de renovação no Espírito Santo. Você ser renovado no Espírito Santo. Quando Jesus estava para subir ao céu, a gente encontra isso lá no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de subir para o céu, disse para os apóstolos, eles perguntaram para Jesus, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? O que aconteceu foi o seguinte, eles, quando viram Jesus ressuscitado, renovaram a esperança dele. Jesus viveu 40 dias no meio deles. Então, eles acharam que, eles não tinham entendido ainda que o reino de Jesus era um reino espiritual. Eles não tinham entendido ainda aquilo que Jesus disse para Pilatos. Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Eles não tinham entendido isso ainda. Eles ainda achavam que Jesus ia trazer um reino assim, terreno social, político, que Israel fosse voltar ao apogeu do tempo de Salomão, do rei Davi. Então, na hora de subir ainda ao céu, eles ainda perguntaram, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, versículo seguinte, eles perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Jesus disse, não. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder, na sua autoridade. Aí Jesus disse para eles, vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar em oração, aguardando o cumprimento da promessa que eu fiz para vocês. Vocês serão revestidos com o poder do alto, o Espírito Santo. Então, vocês vão ser as minhas testemunhas, em Jerusalém, na Samaria, até os confins do mundo. Jesus deixou claro para eles o seguinte, ele não veio para restabelecer um reino material, social, político, não, ele veio para trazer um reino da libertação do pecado, do demônio, do mal. Então, ele manda os discípulos irem para Jerusalém, isso aconteceu onde? Isso aconteceu em frente à cidade de Jerusalém, ali no alto do Monte das Oliveiras. Tem a cidade de Jerusalém, existe um vale chamado Vale do Cedron, e no alto, lá de cima, depois do dia de Sêmane, do outro do Monte das Oliveiras, tem lá, inclusive, uma capelinha hoje, chamada Capela da Ascensão, de onde ali Jesus teria subido ao céu. Então, dali Jesus diz para eles, voltem para Jerusalém, aguardem o cumprimento da promessa que eu fiz. Essa promessa, São Lucas coloca no último capítulo dele, capítulo 24, a gente pega o capítulo 24, bem no finalzinho do Evangelho de São Lucas, São Lucas narra o seguinte, ele diz aqui, que em seu nome se pregará a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso, eu vos mandarei o prometido de meu pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Isso está em Lucas 24, 48. Vós sois as testemunhas de tudo isso, eu vos mandarei o prometido do meu pai. Ou seja, o Espírito Santo era o prometido. E Jesus mandou o Espírito Santo, depois que ele subiu ao céu, entrou na glória do pai, glorificado à direita do pai. São Pedro disse lá, depois nos Arcos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando São Pedro faz aquele discurso maravilhoso, ali naquela manhã de Pentecortes, São Pedro, então, diz para eles que eles achavam que os discípulos estavam ali meio embriagados, orando em línguas, e cada uma das pessoas entendiam que eles estavam louvando a Deus. É preciso entender que na festa de Pentecortes, Jerusalém estava repleta de pessoas de todas as partes ali. O evangelista mesmo fala aqui da Síria, da Capadócia, não sei de onde mais, Sirene. Por quê? Porque os judeus de todas as regiões vinham para Jerusalém nas grandes festas, Páscoa, Pentecortes, que era 50 dias depois da Páscoa. E naquela manhã de Pentecortes, eles trancaram no cenário, de repente desce aquele fogo do céu, aquela ventania. E foi a coisa assim que foi marcante, porque o povo percebeu, e o povo reuniu ali em torno daquela casa de Pentecortes, e os discípulos abriram as janelas, é uma casa que fica bem no alto, hoje a gente visita o local de Pentecortes, o cenáculo, e Pedro abriu aquela janela e fez aquele discurso maravilhoso, vocês mataram o autor da vida. E depois o povo ficou tão compungido que perguntaram aos discípulos, o que devemos fazer, irmãos? E aí São Pedro diz para eles, convertei-vos, cada um crede no Evangelho, seja batizado e recebereis o Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo. Isso está bem claro aqui, quando São Pedro fala isso daqui, naquele discurso dele. E São Pedro ainda lembra, no Atos 2, 17, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei naqueles dias o meu Espírito e profetizarão. Então, São Pedro repete aqui aquilo que está lá no profeta Joel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. E depois, São Pedro lembra para eles o seguinte, recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa, ele diz aqui no capítulo 2, a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos aqueles que crerem. Essa passagem aqui é muito importante, porque São Pedro deixa claro o seguinte, que esse ser renovado no Espírito Santo, desse Pentecostes que eles viveram ali, não foi só para eles, mas é para todos que crerem. Tanto assim que aconteceu esse Pentecostes, depois os atos apóstolos, narra lá no capítulo 9, capítulo 10, na casa de Cornélio. Nós conhecemos muito bem aquele episódio, Cornélio era um cinturião romano pagão, e Pedro vai à casa de Cornélio, depois que ele teve aquela visão, aquele lençol que desce lá, cheio de animais impuros, e o Senhor manda Pedro matar e comer, e Pedro diz, não, Senhor, eu não como animais impuros, havia ali animais que os judeus não comiam, e Deus disse para Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava falando dos pagãos, porque o judeu não entrava na casa de pagão. Se o judeu entrasse na casa de pagão, ele ficava contaminado. E não é que de repente chegam os mensageiros de um pagão chamando Pedro para ir na casa de Cornélio, e Pedro com aquela visão na cabeça, Pedro foi, Pedro entendeu que Deus estava chamando para ele ir ali. E o que aconteceu? Pedro chegou na casa de Cornélio dizendo, olha, eu estou vindo aqui, mas, quem diz, meio obrigado, né? Por causa dessa visão que eu tive, porque o judeu não entra na casa de pagão. Mas, já que eu fui meio premido a vir aqui, começou a falar de Jesus, da ressurreição, e o que aconteceu? Aconteceu um pentecostes na casa de Cornélio. Foi a primeira vez que a igreja, e tinha que ser com Pedro, Pedro, porque Pedro era o chefe da igreja, a igreja entendeu que a salvação não era só para os judeus, que o Cristo não veio só para os judeus, o Cristo veio para todos. Tanto é que depois que Pedro voltou para Jerusalém, ele saiu da cidade de Jope, que é ali, hoje, Tel Aviv, foi a Jerusalém, fica mais ou menos aí, uns 80 quilômetros de distância, os judeus ali, cristãos de Jerusalém, apertaram Pedro, Pedro, que isso, o cara sentou na casa de pagão, e ainda batizou todo mundo ali depois, aí Pedro foi explicando tudo o que aconteceu, tal, aconteceu com eles, e o que aconteceu conosco em Pentecostes, como é que eu podia negar a água do batismo a eles, que receberam o mesmo Espírito como nós recebemos, era Jesus abrindo a cabeça de Pedro, através desse acontecimento, para mostrar que o Espírito Santo era para todos. Mas Pedro já tinha dito lá no discurso de Pentecostes, que isso era para todos, não é só para nós que recebemos aqui hoje o Espírito Santo, não, para todos aqueles que crerem. Então, meus irmãos, o ser batizado no Espírito Santo é ser renovado no Espírito Santo, ele já está em nós. Só que tem uma coisa, infelizmente, muitos de nós temos o Espírito Santo assim, meio amarrado dentro de nós. Amarrado por quê? Amarrado principalmente por causa dos nossos pecados, é, nosso comodismo, a nossa vida tíbia, a tibieza, o que é a vida tibieza? A tibieza é aquilo que, não é, Jesus mandou dizer lá, para uma daquelas cidades do Apocalipse, você não é nem quente nem frio, você é morno, então por isso eu estou pronto para te vomitar da minha boca, quer dizer, você é um cristão relaxado, que não tem vida espiritual direito, assiste-me só quando você tem vontade, não lê a palavra de Deus, não medita nada, então, ora, num cristão desse, o Espírito Santo fica amarrado dentro dele, não dá fruto, porque só Deus, Deus só age em nós, meus irmãos, se a gente dá espaço para Deus no coração da gente, se a gente tem uma preferência por Deus, como dizia São Bento de Núrstra, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na minha vida, amar a Deus sobre todas as coisas, depois vem o resto, dedico meu tempo principal, minhas atividades, pensando em Deus, então, aquele que vive numa vida de egoísmo, uma vida de comodismo, uma vida de, não sei, impureza, pecado, maledicência, um palavreado aí sujo, o Espírito Santo fica acanhado dentro dele, eu me lembro que o padre Jonas dizia para nós o seguinte, nas primeiras experiências de oração, lá 40 anos atrás, o Sr. Jonas dizia assim, o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de coração, qualquer tipo de vaso, ele dizia, pode ser um vaso de barro, pode ser um vaso de, não sei, de plástico, pode ser um vaso de ouro, pode ser um vaso de cristal, pode ser um vaso de, não sei, qualquer tipo de vaso, agora tem um tipo de vaso que o Espírito Santo não enche, é o vaso sujo pelo pecado, por quê? Porque ele é o Espírito Santo, o santo não combina com o pecado, não é? Então, o Sr. João dizia assim, para ser renovado no Espírito Santo, a primeira coisa que a pessoa precisa é limpar o vaso, limpar a alma, limpar o coração, porque se tem duas coisas que são antagônicas, meus irmãos, duas coisas que não combinam de jeito nenhum, é exatamente, o pecado e Deus. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do mundo, porque o pecado é a raiz de todos os males. São Paulo diz, na Carta aos Romanos, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. São Paulo diz, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Está lá em 1 Coríntios 15, diz, por quê? Porque a morte só vai acabar no mundo quando acabar o pecado. Ok? Você olha para o mundo aí, meus irmãos, você vê essa tristeza toda que nós vivemos, não precisa nem olhar o mundo inteiro, basta você olhar a sua cidade, basta você olhar o seu estado, basta você olhar o Brasil, esse estado endêmico de corrupção que o Brasil vive, esse estado endêmico de violência, de assaltos, de roubos, de assassinatos, de estupro. O que é isso, meus irmãos? Pecado. 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 A raiz disso tudo, por isso que a igreja fala dos pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, impureza, gula, ira, inveja, preguiça, né? Quer dizer, daí é que vem todo o sofrimento do mundo. Por isso que Jesus veio tirar o pecado do mundo. É por isso que a primeira coisa que Jesus fez, meus irmãos, depois que ele ressuscitou, no dia da ressurreição, isso é marcante. Eu queria que você nunca esquecesse isso. No domingo da ressurreição, quando ele apareceu no cenáculo para os discípulos, né? Ele instituiu o sacramento da confissão no primeiro dia da sua ressurreição, né? Então, ele disse, né, aos discípulos, soprou sobre eles, né? Recebam o Espírito Santo. Fez ali como que um Pentecostes avançado, né? Porque o Pentecostes não tinha acontecido ainda, né? Ia acontecer cinquenta dias depois da Páscoa, né? Mas ele soprou sobre os apóstolos e recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque todo o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados, os pecados estarão perdoados. Meus irmãos, a garantia do perdão de Deus é a confissão com o sacerdote da igreja. Porque foi isso que Jesus fez. Não acredito em outra coisa. Está lá. Tá? João 20 e 22. Pode conferir se você quiser. assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. Eu acabei de conquistar diante da justiça divina o direito de você ser perdoado. Porque eu paguei com o meu sangue. Eu paguei com a minha vida a ofensa infinita que o pecado faz contra a majestade infinita de Deus. Eu paguei o que nenhum homem podia pagar. E agora eu entrego na mão da igreja para distribuir o perdão. Jesus já tinha dito para os discípulos, né? Está lá em Lucas 12, 32. Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, Jesus entregou o reino de Deus que ele veio trazer do céu, ele entregou na mão da igreja. Pequeno rebanho, não tenham medo, porque, não é? foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Entregou na mão dos discípulos. Já tinha dito para eles, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou o Pai. Porque eu já falei aqui nas nossas conversas, né? Você que acompanha deve ter lembrado que o plano de Deus para salvar o mundo foi esse. O Pai enviou o Filho, o Filho envia a igreja. A igreja é o braço prolongado do Cristo na história dos homens, até o Cristo voltar. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca, principalmente pelos sacramentos. Então, meus irmãos, para ser renovado no Espírito Santo, para ter uma vida de poder no Espírito Santo, é preciso ter o coração limpo. Então, se arrepender dos pecados, a chamada metanoia. Metanoia ou metanoia é uma palavra grega que quer dizer quebrantamento, arrependimento, deixar o pecado, se converter. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, se você quer ser renovado, se você quer ver o poder do Espírito Santo tomar conta da sua vida, então, primeira coisa, você precisa se purificar. A segunda coisa é você é querer estar a serviço de Deus, porque o Espírito Santo não é dado para nós assim para a gente ficar mais bonito, para ficar mais, não sei, quem sabe até mais vaidoso, não, né? Você tem uma carteirinha aí de batizado no Espírito Santo, olha, eu sou batizado no Espírito Santo, não é isso, não, é o contrário, ok? O Espírito Santo não é dado para nós, não, sim, é dado para nós, mas para quê? Para a nossa santificação. Não pense você que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já é santa, não, é começo de santificação, aí que você vai começar a enxergar os seus pecados, aí que você vai começar a lutar contra os seus pecados, aí que você vai começar a ter fome e sede de Deus, da palavra de Deus, da confissão, porque você vai começar a se enxergar. Antes você não se enxergava, antes você não enxergava os seus pecados, mas agora, quando você é renovado no Espírito Santo, você começa a enxergar, não é? E sabe, uma coisa muito bonita que acontece nos encontros, nas experiências de oração, no seminário de vida do Espírito, é as pessoas rezarem para que a pessoa seja renovada no Espírito Santo, não é? E isso tem acontecido até com bispos, até com padres, tem acontecido isso, não é? Eu conto nesse livro que eu escrevi, Descerá Sobre Voz do Espírito Santo, eu conto aqui, por exemplo, a experiência que aconteceu, eu já contei aqui uma vez nas nossas conversas, o que aconteceu com o Frei Cantalamessa. O Frei Inácio Cantalamessa é um pregador do Papa, desde o Papa João Paulo II. Faz 30 anos que esse homem, ele é o pregador do Papa. E ele deixou um testemunho maravilhoso, eu já estive com o Frei Cantalamessa lá na Itália, no Encontro da Renovação Carismática em Rimini, e ele tem um testemunho maravilhoso, ele tem vários livros maravilhosos sobre o Espírito Santo, então é impressionante o testemunho que ele dá, ele que é o pregador da Casa Pontifícia, e ele mesmo conta isso no livro dele, chamado Ungidos pelo Espírito Santo, Ungidos pelo Espírito Santo, esse livro é da editora Loyola, foi publicado em 1998, e eu quero relembrar esse testemunho aqui com você. Ele diz assim, que ele deu esse testemunho num retiro da Renovação Carismática Católica, que ele pregou em 1992 na cidade de Monterrey, no México, onde havia mil e quinhentos padres e setenta bispos, mil e quinhentos padres e setenta bispos, isso já faz tempo, foi em 1992. Bem, isso aconteceu antes, ele disse que esse testemunho que ele deu, que ele foi renovado no Espírito Santo, ele disse que isso aconteceu antes de ele ter sido convidado pelo Papa João Paulo II para ele ser o pregador do Papa nas quaresmas, e também no Advento, tanto no Advento quanto na quaresma, o Papa tem uma série de, uma espécie de retiro espiritual, e ele diz que, então, ele diz o seguinte, ele afirma que o batismo no Espírito revelou-se para ele um poderoso meio de reavivar a vida espiritual, ele fala, dele, de milhões de pessoas, ele fala, uma autêntica corrente de graça que atravessa a igreja. Aliás, também o cardeal Sinens, um cardeal belga, que foi um dos primeiros cardeais que abraçou a renovação carismática católica, ele dizia isso também, ele gostava de dizer que a renovação carismática católica não é um movimento, não, é uma corrente de graça que atravessa toda a igreja e que deve renovar toda a igreja. a renovação carismática católica veio para toda a igreja, ela não veio para ser um movimento fechado, não, ela veio para renovar o cursinho de cristandade, renovar o encontro de casais com Cristo, renovar, não sei, os maranatás, os encontros de jovens, renovar todos, renovar os vicentinos, renovar todo mundo, os padres, os bispos, porque o Espírito Santo ele não é de um movimento só, ele é da igreja, então a renovação é para a igreja, e aí então o Frei Cantalamessa ele começa contando que ele era cético em relação ao batismo do Espírito Santo, ele é um religioso capuchinho, e era professor de história da igreja antiga das origens cristãs e também diretor do Departamento de Ciências Religiosas da Universidade Católica do Sacado Coração de Jesus em Milão, na Itália, portanto um homem importante, mas ele disse que ele não estava satisfeito e ele sentia assim vagamente a necessidade de uma mudança radical, ele fala que ele não estava satisfeito, então ele conta que em 1974 foi exatamente o ano que também eu participei da primeira experiência de oração, ele disse que em 1974 ele começou a ouvir falar da RCC, da Renovação Carismática Católica e disse a pessoa que falou da RCC para ele que não voltasse naquele lugar, ele falou a pessoa não, não volta nesses grupos de oração, não, isso é uma coisa meio estranha, mas ele percebeu que os carismáticos ao invés de tratá-lo mal por causa das suas duras críticas que ele fazia, o amavam e pedia que lhes dessem ensinamentos, coisa bonita, ele criticava a Renovação Carismática, mas os carismáticos o amavam e até chamavam ele para ir a pregação e foi conquistando o coração dele, olha que coisa impressionante, coisa bonita, né? Então ele começou a ver que naqueles grupos havia algo parecido com o que acontecia na igreja primitiva, ele era professor de história da igreja antiga, né? Amor entre eles, oração forte, caridade, amor à igreja, amor ao Papa, amor à Virgem Maria, e ele começou a ficar, né? Olhar o movimento com simpatia, né? E aí, em 1977, ele conta nesse livro dele, Ungidos pelo Espírito Santo, em 1977, ele aceitou, então, participar de um grupo de oração em Kansas City, nos Estados Unidos, onde estavam 40 mil cristãos reunidos, 40 mil cristãos reunidos, a Renovação Carismática tem esse poder, né? Nada na igreja tem o poder de juntar tanta gente como a Renovação Carismática Católica. Aqui na Canção Nova, às vezes, a gente encontra aí 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, né? Não, ele diz que houve cantos, louvores, profecia, ele diz que uma palavra de Jesus ressoava no seu coração, enquanto o pessoal cantava nesse encontro de Cantacite, né? Ele diz que no ouvido dele ressoava essa palavra que diz de todos os olhos que veem o que veem, de todos os ouvidos que escutam o que escutais, né? Aí depois de participar de uma outra reunião de oração em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? Mas aí ele diz que durante a oração, né? Ele diz que pensava assim, né? Puxa vida, eu sou filho de São Francisco, eu possuo uma magnífica espiritualidade, né? Tantos santos, né? O que eu estou buscando entre esses irmãos? O que eles podem me oferecer de novo, né? Ele dizia, puxa vida, eu é que devia estar aqui rezando por esse povo, sou franciscano, capuchinho, né? Com o que Deus, sou melhor do que esse povo todo que está aqui. Mas aí ele diz que uma voz, interessante isso daqui, né? Mas nessa hora uma irmã leu uma passagem da Bíblia, a passagem dizia assim, não digas em vosso coração, somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Ele diz assim, entendi que se dirigia a mim e mudei minha oração ao Senhor. Passei a dizer, Senhor, não digo mais que sou filho de São Francisco, mas peço-te que me faças com teu espírito, realmente filho de São Francisco, porque até agora não o fui. Ou seja, começou a bater o arrependimento nele. Por causa de uma palavra que alguém disse lá, não, fica dizendo que você é filho de Abraão. Não fica dizendo que você é filho de São Francisco, que você é melhor do que os outros, não. Bom, mas aí ele diz que ele continuava dizendo, eu sou um sacerdote ordenado pelo bispo, recebi o Espírito Santo, porque devo ajoelhar-me diante dos irmãos, inclusive os leigos, e aceitar que eles orem por mim. Quer dizer, a dúvida ainda estava na cabeça dele. Quebrar o orgulho é difícil, não é, meus irmãos? Mas é ele contando, eu estou dando para você o que ele contou. Aí ele diz assim, nisto, ele diz, pareceu-me ouvir a voz do próprio Jesus a me dizer, e eu então, como se Jesus dissesse para ele, eu vim ao mundo, não tinha sido consagrado pelo próprio pai? Acaso eu não possuía, eu, a plenitude do Espírito Santo desde a encarnação? E não obstante, aceitei ser batizado por João Batista, que era leigo. Quer dizer, esse pensamento quebrou o cantar à mesa. Ele achando que ele, padre, foi ordenado por um bispo, e Jesus disse, e eu? Eu que sou Deus? Eu que estou unido ao Espírito Santo? Eu não fui lá aceitar o batismo de João Batista? Quebrou o cantar à mesa. aí ele diz aqui, então ele disse, eu disse como o Jó, falei uma vez e não o repetirei, ponho a mão sobre a boca, batiza-me, Senhor, com o teu Espírito. Aí eu fui cantar à mesa conta que se preparou para receber o batismo no Espírito com uma boa confissão geral, olha aqui, primeira coisa que ele fez, uma boa confissão geral, recordando toda a sua vida, e nesse momento ele conta que Jesus lhe disse, você quer dar as redes de sua vida nas minhas mãos? Olha, depois de padre, não era ainda pregador do papo. Você quer dar as redes da sua vida nas minhas mãos? Na verdade, esse é o ponto fundamental para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, entregar a vida nas mãos de Deus. O que eu falei, o Espírito Santo não é dado para a gente ficar mais bonito, mais rico, mais famoso. Não! É para você entregar sua vida nas mãos de Deus com fé, para que Deus faça da sua vida o que Ele quiser, não o que você quer. O cantar à mesa diz isso. Bom, aí ele diz que quando os irmãos oraram por ele para receber o batismo no Espírito, ele ergueu os olhos sobre o crucifixo que estava no altar e sentiu como Jesus dissesse para ele assim, Ranheiro, este é o Jesus que tu escolhes como teu Senhor, não outro, não te enganes, não é um Jesus fácil, não é um Jesus cordeirosa, ele orou para o Jesus crucificado. Ok? Ele conta que não aconteceu nada de espetacular depois dessa oração. E não acontece nada mesmo, quando as pessoas oram para alguém ser batizado no Espírito Santo, não acontece nada mesmo, porque as manifestações de Deus são silenciosas, não é? Deus age assim no silêncio. Mas ele conta o seguinte, quando ele foi rezar no seu quarto, no convento, ele percebeu que a sua oração estava diferente. Conta ainda que os irmãos carismáticos da Itália lhe disseram quando ele voltou dos Estados Unidos, enviamos à América, Saulo e nos devolveram Paulo. Ele saiu da Itália, foi para os Estados Unidos, foi Saulo e voltou Paulo, ou seja, voltou batizado no Espírito Santo. Aí ele diz o seguinte, que um dia quando ele rezava no seu quarto, ele sentiu um pensamento como se Jesus lhe dissesse o seguinte, se queres vir ajudar-me a proclamar o reino, deixa tudo e vem. Aí é a ação mesmo do Espírito Santo, cantar a mesa, deixa tudo e vem. Era para o quê? Para deixar a universidade e tudo que tinha feito até aquele momento. Parece que Jesus tinha pressa, por isso ele disse que teve medo e foi pedir a seu superior para deixar a universidade e esse o autorizou só depois de um ano, mas autorizou que ele fosse pregador e itinerante como São Francisco. Por isso que hoje ele se dedica integralmente à pregação no mundo inteiro. Ele conta que no dia em que o superior o autorizou a pregar ele disse que no ofício da leitura havia uma passagem do profeta Ageu que reconstruiu Jerusalém quando eles voltaram lá do exílio da Babilônica. Então a passagem dizia mas agora tem ânimo Zorobabel, oráculo de Javé, ânimo Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, ânimo povo da terra, oráculo de Javé, trabalhai porque eu estou convosco. E entre vós está o meu Espírito. Ele disse que leu essa passagem de Ageu 2, de 4 a 5. Trabalhai porque eu estou convosco e entre vós está o meu Espírito. É muito interessante. Então o Frei conta que nesse dia, três meses antes de ele ser nomeado pregador do... Três meses antes de ele ser nomeado pregador do Papa João Paulo II, ele disse que ele estava passando lá pela Praça de São Pedro, né? E ele disse que diante da janela do quarto do Papa João Paulo II, lá na Praça de São Pedro, que era um dia chuvoso, a praça estava assim deserta, ele disse que em voz alta, já que não tinha ninguém ali na praça, ele olhou para a janela do Papa João Paulo II, disse assim, ânimo João Paulo II, sumo sacerdote, ânimo povos todos da terra, e trabalhai, porque diz o Senhor, eu estou convosco. Três meses depois foi nomeado pregador da Casa Pontifícia, ele disse que na primeira pregação que fez para o Papa, né, para o Papa, ele contou isso, né, contou isso para o Papa. Em outro escrito, o Cantalamet se conta que um dia pregava ao Papa, e o chefe do cerimonial mandou que ele terminasse logo a pregação, né, e o chefe do cerimonial olhava para o relógio e dizia para ele, aí o Cantalamet se conta aqui, né, que depois, quando ele foi lá para a sacristia, o Papa chamou a atenção do chefe do cerimonial e disse para o chefe do cerimonial o seguinte, não se pode interromper um homem cheio do Espírito Santo quando prega, não se pode interromper um homem cheio do Espírito Santo como prega. Bem, meus irmãos, vocês estão vendo aí, eu fiz questão de colocar este testemunho, porque o testemunho não é de um simples padre, é do homem que há 30 anos ele é pregador do Papa, pega retiro para João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, são três papos que já o mantiveram como pregador, porque realmente as pregações desse homem que são publicadas na internet são uma coisa maravilhosa, então isso é o ser batizado no Espírito Santo, este homem já era professor de história da igreja, cheio de si, filho de São Francisco, etc, 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 e os leigos rezaram por ele, ele sentia-se como Jesus que entrava nas águas do batismo de João Batista, humilde, e aí foi batizado no Espírito Santo, mas antes ele disse, fez uma confissão, então é isso meus irmãos, ser batizado no Espírito Santo, é ter essa vida nova no Espírito, para quê? Para você então, como ele disse que sentiu Jesus dizer para ele, Raniero, você está disposto a entregar a sua vida na minha mão? Para eu fazer o que eu quiser da sua vida? Sabe então, só o Espírito Santo meus irmãos, dá força para a gente fazer a vontade de Deus, os santos dizem que a santidade consiste em fazer a vontade de Deus, mas para a gente fazer a vontade de Deus, nós que somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, autossuficientes, arrogantes, superpotentes, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que quebrar tudo isso em nós, e só o Espírito Santo quebra isso em nós, por isso é preciso realmente viver, querer viver aí, e aí pedir o Espírito Santo, depois que você fez a sua confissão, você quer, você quer trabalhar pelo reino de Deus, então, por amor a Deus, Deus é seu pai, você quer servir a esse pai maravilhoso que te deu a vida, te dá tudo que você tem, se você quer, então, ele manda pedir, aí a gente encontra aquela passagem lá no livro de São Lucas, no capítulo 11, em que Jesus diz assim, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, a quem pede recebe, quem busca acha, quem procura, vai encontrar, e Jesus disse, vocês que são maus, pecadores, nós que somos, vocês sabem dar coisas boas aos nossos filhos, quando o filho pede um pão, o pai não vai dar pedra para ele, quando o filho pede peixe, o pai não vai dar uma serpente para ele, quando o filho pede um ovo, o pai não vai dar um escorpião, ora, se vocês que são maus, pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, então nós temos que pedir o Espírito Santo, por isso, meus irmãos, uma das orações mais antigas da igreja é essa, vinde Espírito Santo, essa oração que nós rezamos, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, agora tem uma coisa, meus irmãos, que o Espírito Santo encheu o nosso coração, o nosso coração tem que estar vazio, se você pega uma garrafa que está cheia de areia, por exemplo, até a boca, você consegue botar alguma coisa nessa garrafa? Não consegue, ou se essa garrafa está quase cheia, você põe só um pouquinho, mas se essa garrafa estiver vazia, você enche essa garrafa de água ou de qualquer outra coisa. É o que acontece com o nosso coração. Quanto mais a gente esvaziar o nosso coração de nós mesmos, sabe, do nosso orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, jactância, mitidez, apego às coisas do mundo, apegando às coisas do mundo. A gente vai morrer, vai deixar tudo isso aqui. O Francisco disse uma vez, eu nunca vi um caminhão de mudança atrás de um defunto, atrás de um enterro. O defunto não leva a nada. Para que ficar agarrado nessas coisas? Claro que nós precisamos dessas coisas para viver, mas não podemos ser apegados. Essas coisas não podem ser o nosso Deus, porque essas coisas ficam enchendo o nosso coração de entulho e aí o Espírito Santo não consegue encher a gente. Não tem como. Para você ser cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, você tem que estar vazio de você. Vazio do orgulho, vazio do apego às coisas do mundo, apego às criaturas. Tem gente que se apega a um cachorrinho, morre por causa do cachorrinho, outro se apega a uma galinha, outro se apega a uma vaca, outro se apega a uma casa, outro se apega a não sei o quê. O coração fica entulhado de coisas. Como é que o Espírito Santo vai encher o nosso coração? É difícil, não é? Então, o batismo do Espírito Santo, meus irmãos, quando vem, ele começa a dar força para a gente ir desentulhando o coração. E tem que ser no poder do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue, nós somos egoístas. o pecado original adoeceu a nossa natureza, mas quando o Espírito Santo vem, 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 Espírito Santo, vem com o fogo do teu amor, queima o lixo, a palha que está no meu coração, aí você vai percebendo que Deus vai te enchendo. Deus vai te enchendo, aos poucos Deus vai te enchendo, cada vez mais. Não tenha pressa, todo dia. Mas aí tem uma coisa muito importante para dizer, meus irmãos. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, renovado no Espírito Santo, aí você precisa viver no Espírito Santo. Ou seja, você tem que alimentar o Espírito Santo na sua alma. Enquanto o Espírito Santo estava amarrado no seu coração, o Espírito Santo não podia fazer nada porque o nosso pecado não deixava, ele ficava lá, quieto, não precisava fazer nada. Mas a hora que você libertou o Espírito Santo das amarras do pecado e o Espírito Santo passa a viver em você, aí você tem que alimentá-lo. Alimentar a vida no Espírito. Vou fazer uma comparação. Se você, Padre João, nos fazia muito essa comparação para a gente entender a realidade do batismo no Espírito Santo. Se você tem um feijãozinho e você põe esse feijãozinho na gaveta, ele pode ficar ali dez anos ali e a semente é muito forte, a semente não morre fácil, não. mas o feijãozinho guardado ali não te dá trabalho nenhum. Bota dentro de uma caixinha, guarda lá, fica ali. Agora, se você colocar esse feijãozinho na terra e ele brotar e der uma árvore, aí você tem que cuidar dessa árvore. Se for uma semente preciosa, de uma árvore preciosa, aí você tem que fazer o quê? Colocar água todo dia. Você tem que botar sol ali todo dia, adubo, arrancar as ervas daninhas. está entendendo? Está entendendo? Enquanto o Espírito Santo está trancado na gaveta do seu coração, você não precisa fazer nada. Você está meio morto. A semente está latente. Mas a hora que você põe essa semente na terra, a hora que o Espírito Santo renova você, aí você tem que alimentar essa semente. E você vai alimentar com o quê? Bom, primeiro você vai ter que colocar água todo dia nessa planta, não é isso? Vai ter que colocar sol. Então, qual é a água? A água, você vai começar a sentir sede da palavra de Deus, sede de meditar o evangelho, sede de meditar. Você vai começar a sentir sede de se libertar dos pecados que o Espírito Santo começa a te mostrar. Olha, você está gastando tempo à toa com televisão, com novela, com músicas do mundo, com festas e mais festas e mais festas e mais festas que nunca enchem teu coração e você começa a sentir que Deus começa a te iluminar. Então, você começa a sentir necessidade de rezar, se confessar, participar da missa, comungar, não sei, trabalhar na evangelização, mas sentir necessidade. É exatamente isso que eu senti na minha vida desde 1974. Agora, tem uma coisa, você não pode parar, porque se você parar, a semente morre. Infelizmente, eu conheci muitas pessoas que participaram de experiências de vida na oração, seminário de vida, mas voltaram para a gavetinha. A sementinha voltou para a gaveta. Por quê? Porque não alimentou. Não alimentou. Não viveu uma vida de oração, não viveu uma vida de meditação da palavra, não viveu uma vida de reflexão em Deus. Então, o que acontece? Volta na vida antiga. Não. Sabe, tem que ser todo dia até a morte. Todo dia até... Meus irmãos, a nossa natureza, ela é enfraquecida pelo pecado original. Se ela não for carregada todo dia, ela para. O que acontece com o seu celular se você não carregasse o celular todo dia? diz o seguinte, seu celular não funciona. Está certo? A nossa alma também. Se nós não carregarmos a nossa espiritualidade com aquilo que é necessário, a confissão uma vez por mês pelo menos, a Eucaristia, se possível todo dia, a leitura da palavra de Deus todo dia, a meditação de bons livros todo dia. gente, quem não medita não cresce. Quem não medita não cresce. A meditação da palavra, a meditação de bons livros, pega um livro aí como a imitação de Cristo, a imitação de Maria, não sei, tem tantos e tantos livros. Eu vivo recomendando aqui uma opção de livro. Entende? Então, tudo isso, meus irmãos, é ser batizado no Espírito Santo. E muito mais coisa. é Jesus quem dá a nós o Espírito Santo. É Jesus quem dá a nós o Espírito Santo. Essa experiência é para todos. E é interessante a gente perceber aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 7, 37, um dia de uma grande festa em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Jesus dizia que em crer correrão de seus rios, do seu coração, rios de água viva. E São João dizia que ele falava do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crescem em Jesus. Jorra, assim, como um rio de água viva do coração. Esse símbolo do Espírito Santo como água viva é um símbolo muito bom. Muito bem, meus irmãos, essa é a nossa conversa de hoje. Ok? Agradeço a você que me acompanhou até agora. Já são aí nove horas, uma hora de boa conversa, graças a Deus. É tudo que eu aprendi na minha vida, sabe? Na renovação carismática católica. E que beleza a renovação carismática católica, meus irmãos. Hoje, são mais de 20 mil grupos de oração por esse Brasil inteiro. Gente que nunca rezava, está rezando. Gente que nunca meditava, está meditando. Gente que não participava da missa, está participando. Gente que não rezava o texto, está rezando. Gente que não fazia adoração, o santismo está fazendo. Eu recebo cinco, seis pedidos para pregar retiros por semana. Não dou conta. Graças a Deus que esse povo está assim numa efervescência. O povo quer gente para pregar. O povo quer rezar. É por isso que eu estou aqui no ar, na rádio, na televisão, na internet. porque não consigo atender a tantos pedidos. Quem faz isso? É a renovação carismática católica. Sabe, quem ataca a renovação carismática católica é porque não conhece a renovação carismática católica. Às vezes fica só ouvindo falar, ouvindo falar, ouvindo falar. Não adianta. Você, para conhecer a renovação carismática católica, você tem que participar de um retiro, um seminário de vida no Espírito inteirinho. Inteirinho. Não pode ser só um pedaço. Porque senão você sai com uma visão errada. Você tem que ir lá, pedir para as pessoas rezarem para você, impor as mãos sobre a tua cabeça, pedir ao Espírito Santo que renove a sua vida. Renove aquele batismo que você recebeu, aquela crisma que você recebeu. Faça de você um homem novo. Uma coisa, meu irmão, é você ter o Espírito Santo em você. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Você entendeu? Ah, eu tenho o Espírito Santo. Tudo nós temos desde o batismo. Mas será que o Espírito Santo me tem? Será que ele é o meu senhor? Eu sou o seu servo? Ou será que ele é o meu servo? O ser batizado do Espírito Santo é você estar entregue nas mãos do Espírito Santo. E ele fazer de você o que ele quiser. E não tenha medo. ele não vai fazer nada de ruim com você, não. Sabe? Tem gente que tem medo de se entregar nas mãos de Deus. Tem medo de se abandonar nas mãos de Deus. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Você tem medo de se entregar na mão do seu pai, da sua mãe aqui na terra? Não. por que você vai ter medo de se entregar na mão de Deus? Não, não tenha medo. Deus é bom pai. Deus é pai maravilhoso. Deixa que ele renove seu Santo Espírito na sua alma e você vai fazer tanto bem para você, tanto bem para os outros, tanto bem para a sua família, tanto bem para os seus amigos, tanto bem para a igreja. Você vai viver uma vida de santidade. bem, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quero continuar com você, sabe? Ainda, amanhã eu quero fazer essa conversa às oito da noite sobre a grande festa da ascensão de Jesus ao céu. Jesus que sobe ao céu. Quero refletir com você sobre isso. Mas na semana que vem, na segunda, terça, sexta e sábado, eu quero continuar essa reflexão sobre o Espírito Santo. Quero conversar com você sobre os efeitos da vida no Espírito Santo, os dons carismáticos, os dons infusos, cada dia uma coisa, tá? Depois também a vida no Espírito Santo, analisar cada ponto importante dessa vida, os frutos do Espírito Santo na nossa vida e tudo mais. Ok? Bem, por hora, eu quero agradecer a você, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a Virgem Maria que também nos assistiu nessa nossa conversa e quero pedir a Deus que renove você no Espírito Santo nessa noite. Peça perdão a Jesus agora, Jesus está presente e é de seu lado, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Peça perdão a Jesus dos seus pecados agora, diga, Jesus, não quero meus pecados, eu renuncio todos os meus pecados nessa noite porque eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu te peço Senhor Jesus nesta noite por mim e por todos esses meus irmãos que me acompanharam até aqui, perdoa Jesus todos os nossos pecados, nós renunciamos Senhor todos os nossos pecados, pecado Senhor de soberba, pecado de ganância, pecado de ambição, cobiça, pecado Senhor no campo do sexo, pecado de, não sei, toda a vida sexual fora do casamento, todo o ódio, toda a raiva, toda a inveja, toda a maledicência, toda a preguiça, nós queremos renunciar a Jesus nesta noite, queremos Jesus derramar para fora desse vaso que é o nosso coração tudo que não é teu, queremos esvaziar Jesus o nosso coração de tudo aquilo que não é teu Jesus tudo aquilo que é pecado tudo aquilo que é apego desordenado na nossa vida para que o Senhor possa encher o nosso coração com teu Santo Espírito podemos até rezar eu pecador me confesso a Deus todo poderoso e a vós meus irmãos e irmãs porque eu peguei muitas vezes por pensamentos palavras atos omissões por minha culpa minha culpa minha máxima culpa por isso eu peço a Virgem Maria a São José aos anjos e santos ao meu anjo da guarda que eu que eu queijo por mim a Deus nosso Senhor e que Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados nesta noite nos dê a sua paz nos dê a sua bênção e agora Senhor nós queremos pedir que o Senhor nos renove no Espírito Santo Senhor nos batize no teu Santo Espírito aquele batismo que nós recebemos na pia batismal seja renovado hoje Jesus o Espírito Santo que nós recebemos no dia da nossa crisma seja renovado em nós hoje Jesus e teu divino Espírito tome conta da nossa vida Senhor nós nos entregamos na nossa vida como o Frei Cantalamessa que o Senhor disse Raniero você está disposto a entregar a tua vida nas minhas mãos Senhor nós dizemos sim eu estou disposto a entregar a minha vida nas tuas mãos Senhor seja tudo conforme a vossa vontade para a vossa maior glória batiza no Senhor no Espírito Santo e nós te agradecemos Senhor porque se nós que somos pecadores sabemos dar coisas boas aos nossos filhos nós cremos Senhor que o Senhor sabe dar para nós também o Espírito Santo amém pedindo a Virgem Maria aquela que estava com os discípulos no dia de Pentecostes aquela que é a esposa do Espírito Santo que como que atraiu o seu esposo ali sobre os discípulos que a Virgem Maria que está no nosso coração atraia teu divino Espírito ao nosso coração para que ele renove a face da terra renove a nossa vida renove o nosso coração Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus roga por nós pecadores roga Mãe agora agora para que nós sejamos batizados no Espírito Santo e roga também por nós na hora da nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém muito bem meus irmãos espero vocês amanhã se Deus quiser às 20 horas vamos conversar sobre a grande solenidade da ascensão de Jesus ao céu Jesus que volta para o céu mas que não abandona a gente não deixa conosco o seu Santo Espírito ok se você puder divulgue isto divulgue este programa eu tenho também no meu no meu no meu site cleofas ponto com ponto br eu tenho uma escola de teologia a distância o curso teologia a distância que eu chamo lá de escola da fé online para você clicar lá no site cleofas você tem todas as informações ali e nós temos também todos os livros que você vê aqui atrás de mim todos os livros da nossa editora cleofas você pode conhecer pelo site loja ponto cleofas ponto com ponto br são livros de formação livros para meditação livros escolhidos para que a gente tenha uma boa formação espiritual fique com Deus que o Senhor te abençoe te guarde nesta noite muito boa noite a gente o 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